A Sessão Solene de Entrega de Prémios e Diplomas do Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa, ISEGI Nova, referente ao ano letivo de 2011-2012, decorreu no auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. O Ministro da Saúde, Paulo Moita de Macedo, foi convidado de honra. Senhoras e senhores, quero começar por agradecer a presença de todos, mas não levar ao mal se começar por fazer um agradecimento muito especial ao nosso convidado de honra, da esquerda, o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo. Quero agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade para proferir hoje a lição inaugural, sabendo que ir a por cima é um dia particularmente difícil para si, um dia particularmente trabalhoso, e dizer-lhe que é com um enorme prazer que contamos com a sua participação, que de facto muito nos ameaça. Como penso que a maior parte dos presentes sabem, este é um dos momentos anuais mais importantes para o ISEGI Nova. A segunda das razões é que é um dos poucos, onde nós conseguimos juntar todos os públicos, alunos, ex-alunos, professores, colaboradores, representantes das empresas associadas, e esse é claro que um dia de alugueria, é um dia de festa, mas não deixa de ser verdade que esta cerimónia é essencialmente uma cerimónia de entrega de prémios e de diplomas, e com tal dirige-se essencialmente aos nossos alunos e aos nossos diplomados. E, portanto, uma palavra para todos vós, são os alunos e os diplomados, os protagonistas do dia de hoje. E quero pedir-vos uma coisa que costumo fazer sempre, é que continuem a fazer parte da vida do ISEGI Nova. Podem continuar a fazer parte da nossa vida de muitas formas, através das plataformas eletrónicas que hoje têm à vossa disposição, mas também, não menos importante, através da Associação de Antigos Alunos. Excelência patente nos sete Objetivos Estratégicos do ISEGI. Perdoem a ousadia o erro na tentativa de categorizar os Objetivos em três grandes domínios. A excelência no que fazemos, a excelência no que somos e a excelência na relação com o mundo. Na primeira é a essência, que não se alterou muito, desde a identificação das primeiras universidades no século XII, o ensino, a investigação e o espaço de debate de ideias. Ao longo dos tempos, e ainda hoje, naturalmente, em muitos pontos do mundo, a universidade continua a ser um espaço público de liberdade de expressão e de pensamento, e de uma visão evolutiva e progressista para o mundo. Mas é a altura de perguntar a nós próprios, será que fazem sentido estas ações nos tempos atuais? Curiosamente, a crise emergente coloca-nos menos dinheiro disponível, mas insufla-nos um desassossego que nos faz representar os clássicos, criar tertúrias e comunidades para colocar em comum uma visão do futuro. Os cinemas encerram. Mas buscamos livros e a literatura está de novo a ser procurada. A necessidade de combatar a nossa inexperiência pessoal para gerir a escassez, enquanto sociedade, vai certamente obrigar-nos a recitar a história e conhecer-nos melhor enquanto inviores de humanidade. As minhas primeiras palavras são, como não poderiam deixar de ser, dedicadas aos meus colegas finalistas, começando por congratulá-los pela opção que tomaram alguns anos atrás, quando decidiram candidatar-se ao exégio. Tenho com tal certeza que nenhum de vós se arrependerá desta escolha e que estão tão satisfeitos quanto eu, por estes últimos anos que passámos juntos, nesta grande família que é o exigido. E, portanto, toda a parte de assistencial, designadamente aos idosos, é o nosso futuro. Sabe? Portanto, é deles que temos que tratar, de uma forma diferente do que temos que tratar até agora. E, portanto, isto são mudanças que nós precisamos perceber se estamos a fazer ou não estamos a fazer e que tipo de dados e que valores afetamos à saúde. Isto dentro de uma política de saúde clara. Uma política de saúde que tem grandes cinco eixos. Por um lado, aumentar a eficiência da prestação de cuidados de saúde. E aqui um eixo que tem a ver com a racionalidade, que tem a ver com o fazer melhor, com aquilo que todos nós pedimos a todas as pessoas, que é fazer mais com o mesmo ou até fazer mais com o mesmo. E se não, vejamos. Desde logo o desenvolvimento da plataforma de dados de saúde. A plataforma de dados de saúde passa por duas grandes componentes. Por simplificação, o portal de potentes, que haverá uma nova release esta semana, onde cada um de nós pode pôr os seus dados, onde cada um de nós pode consultar e marcar consultas, pode consultar a bibliografia, etc. Mas, sobretudo, onde é possível fazer uma intercomunicabilidade entre os médicos dos cuidados primários, dos centros de saúde e dos hospitais. Ou seja, na prática, para acabar, uma vez por todas, com aquilo que é ter múltiplos médicos a receitar os mesmos dez anos, e eles serem duplicados. E, por outro lado, de facto, quando eu vou a uma urgência de um hospital, alguém conhecer a minha história clínica, porque sabe que é que o meu médico de família, o meu médico de família, tem a minha ficha. As pessoas têm que ser desconformizadas. A sociedade exige. Na saúde, duplamente, não é? Porque, de facto, em termos computativos e quantitativos, as pessoas estão sempre a exigir esta dupla dimensão, como outras áreas têm apenas, não é tão forte. O combate também à fraude de função. Através de tratamentos de bases de dados, da aplombação de entidades da Despeção Geral de Atividades da Saúde, da sistema de controle de facturação, da polícia judiciária, em média, todos os meses, é detetado por um caso, e, portanto, pela polícia judiciária, ou de prisões de abençoados. Estou profundamente convicto, como foi dito na intervenção inicial, se a ver nos disser que não vale a pena ter mais conhecimentos de estar sem ganhar. Se alguém disser que uma das vias não é a nossa valorização, não é nós concluirmos os nossos estudos, não é nós voltarmos à academia, está-nos a enganar. E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma de que, através da aposta de reconhecimento, através do recurso do estudo africado, daquilo que é um esforço significativo, mas também do que é o reconhecimento desse médico, esta é a melhor resposta à crise. Após os discursos e a palestra do Sr. Ministro, deu-se a entrega de prémios e diplomas. Aplausos A CIDADE NO BRASIL